Ministro do STJ revoga a prisão domiciliar concedida de forma automática por causa da pandemia de covid-19 Sem ouvir o Ministério Público de Minas Gerais, o juízo da vara de execuções penais da comarca de Ribeirão das Neves deferiu o regime domiciliar a um homem condenado por extorsão com emprego de arma de fogo e estupro A decisão do juízo se baseou em portaria que determinou a adoção de medidas de combate à pandemia de covid-19 no sistema prisional do Estado O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o provimento ao recurso do Ministério Público Mineiro registrando que a concessão da prisão domiciliar estava em conformidade com a portaria Para o relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Rogério Schietti Cruz A falta de intimação prévia do Ministério Público não torna nula a decisão do juízo de primeiro grau já que não se comprovou prejuízo para as atribuições do órgão nem ofensa ao contraditório ou à ampla defesa No entanto, o ministro observou que a concessão do regime domiciliar fundamentada em portaria que estipulou medidas de combate à covid-19 não indicou nenhum fato concreto relacionado a motivo de saúde nem a disseminação do vírus no presídio que justificasse a concessão da medida A decisão destacou tão somente o fato de se tratar de condenado em cumprimento de pena no regime semiaberto com trabalho externo autorizado e sem registro de falta grave ou de processo administrativo disciplinar em curso Desta forma, por falta de fundamentação, Schietti Cruz deu provimento ao recurso especial do Ministério Público para revogar a prisão domiciliar Foi determinado ainda que a vara de execuções penais faça nova individualização da execução antes do cumprimento de eventual ordem de recolhimento ouvindo a defesa e o Ministério Público para analisar os benefícios do regime semiaberto e eventual direito à nova progressão de regime ou ao livramento condicional Música